Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula de redes de comunicações. Hoje nós vamos fazer a comunicação do ESP01 usando a placa Arduino, mas somente o canal da comunicação serial para fazer o ESP se conectar à rede de internet. Mais tarde, futuramente, nós vamos utilizar a programação da IDE do Arduino para comandar o ESP01 e fazer as conexões da internet. Tá ok? Resumo da aula de hoje. Começamos a falar sobre o modelo OSE, Open System Interconnection. Ele surgiu como referência da ISO para padronizar a comunicação, os protocolos de comunicação entre os sistemas e uma rede local. Depois, migramos desse sistema, desse modelo, para o TCP e IP. Vamos falar em breve, no próximo quadro. Com o advento da internet, com a evolução das redes e acessos sem fio, nós temos aí o surgimento do protocolo, nós temos o surgimento do modelo TCP e IP. Diferente do modelo OSE, o OSE, nós temos sete camadas, TCP e IP, reduzido a cinco camadas. Nós temos, então, esse termo como TCP Transmission Control Protocol e o IP Internet Protocol. Então, nós temos o protocolo de controle de transmissão dos dados e nós temos aqui o protocolo de acesso à internet. Tá ok? Então, nós temos aí a nossa aplicação do modelo OSE para o TCP e IP, usando apenas camadas de aplicação, transporte, rede, acesso à rede e a camada física, que é o nosso módulo. Aqui, no caso, nós vamos ter aqui com o ESP01. Ok? E vamos lá, vamos embora para o experimento. Em ferramentas, selecione monitor serial, selecione ambos NLCR, velocidade 115.200 pounds, e aí vamos digitar o comando AT para ver se está tudo em ordem. Você pode dar um Enter ou clicar em Enviar. Vamos ver aqui que o colega já fez, ele já deu o comando AT, deu Enter. Nós podemos ver aqui que está OK. E vamos para a segunda etapa. Com o comando AT mais Restore, nós vamos recuperar a configuração original do ESP01. Vamos lá. No comando, nós temos aqui as informações sobre o ESP01, suas configurações de fábrica, configuração original, ok? Tá? Então, nós podemos aí, se nós alterarmos algo, nós podemos dar esse comando e restaurar as configurações originais. Agora, nós vamos verificar a versão do ESP01 que estamos utilizando. Então, basta dar o comando AT mais GMR. Então, agora temos a versão aí do ESP01 que está rodando aqui no nosso experimento, ok? Vamos lá, vamos continuar explorando aqui os comandos do ESP01. Iremos agora configurar o ESP01 para trabalhar como estação, como Station, no módulo Station. Vamos dar o comando AT mais CWMODE igual a 1. O 1 indica que ele irá trabalhar como um módulo em estação, Station. Uma vez dado o comando, iremos ter um OK como aceito o módulo em Station. Então, ele aceitou o OK, beleza? Vamos lá. Com o comando AT mais CWLAP, vamos verificar as redes Wi-Fi que estão próximas do módulo ESP01. Com o comando, encontramos algumas redes aqui próximas do nosso laboratório. Nós temos aí as redes Amazonas, Claro, Sertão, Net Claro, Ferro Velho, Rafael e Camila, Wi-Fi E-TEC193. Beleza? Estamos localizando as redes Wi-Fi que estão próximas ao módulo ESP01. E vamos lá. Para conectarmos a rede, usamos o código AT mais CWLAP, nome da rede, entre aspas, vírgula, senha, entre aspas, e damos aí um enter. Executamos aqui no laboratório, mas ocorreu um erro. Não estamos conectando a placa com o nosso nome de rede e senha. E vamos ver o que aconteceu. Olá, pessoal. Eu encontrei o erro em que nós não conseguimos conectar hoje no laboratório a nossa ESP01. O erro foi o seguinte, eu falei para vocês que era AT mais CWLAP. Não, é CWJAP. Então, o comando correto, AT mais CWJAP igual, o nome da rede, no meu caso aqui em casa é a Vivo Fibra, e aí tem mais alguns detalhes aqui, entre aspas, vírgula, abre aspas, aí você coloca aqui a senha e fecha aspas. Aí você dá um enter ou iniciar, e você vai ter aqui o Wi-Fi Connect, conectada. Wi-Fi Got IP, ok. Então, ele obteve aqui o IP e a conexão foi realizada com sucesso. Então, ele se conectou à rede e obteve o IP da rede. Lembre-se que no módulo USP01, ele, configuração de fábrica, ele vai conectar com a internet e vai receber um IP dinâmico da rede da internet. Mas, se nós quisermos, podemos configurar um IP fixo para o nosso USP01. Bom, pessoal, eu deixei o Arduino e o módulo USP01 com os cabos, né? Deixei tudo pronto para vocês, deixei com vocês. Então, é o seguinte, ó, Patrick, Guilherme e Isaías. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ligar o Arduino, vão ligar a IDE do Arduino, conectar-se, abrir a rede serial, como nós fizemos no laboratório, com todos aqueles detalhes. E aí, você vai dar o comando AT mais CWMODE igual 1, para ficar em módulo Station, de estação. Depois, AT mais CWLAP, para ver as redes que você vai encontrar próximo da sua residência, né? As redes que vão estar disponíveis. E aqui, você vai conectar a sua rede, o USP01 à sua rede. Então, o comando AT mais CWJAP igual, nome da rede, entre aspas, vírgula, entre aspas, o número, a senha da sua rede. Depois, você vai verificar o número do IP ao qual foi conectado. Vocês vão verificar o IPv4 que comentamos na aula de hoje. O IPv4 é o protocolo da internet em sua versão 4. É um dos principais protocolos de padrões, baseado em métodos de interconexão de rede. Ele foi implantado na produção do ARPANET. Nós temos, então, a entrega de datagramas entre hosts, ou seja, hospedeiros, a hospedagem, né? Nosso PC é um host para placa Arduino. É um protocolo de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Nós podemos ver aqui que nós temos 8 com 8, 16, mais 24, mais 32. Então, nós temos aqui 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, temos 1, 2, 3, 4 bytes. 32 bits. Esse é o código IPv4, que já está sendo substituído, aos poucos, pelo IPv6, a versão 6, o protocolo de internet na versão 6, ok? Bom, pessoal, esse é o resumo da aula desta noite. Segundo experimento, a segunda experiência. Experiência 2, conexão de SPS1 em uma rede Wi-Fi. Então, AT mais CIPFSR. Lembre-se que nós estamos fazendo tudo comando via apenas o módulo SPS01. Estamos usando apenas a comunicação serial, o conversor USB serial, né? Do padrão USB para o padrão UART, né? O RS232, tá? E nós podemos usar a ideia do Arduino para fazer todas essas passagens de código aqui e implementarmos outras coisas conectando a internet. Aí nós vamos caminhar para IoT, tá ok? Bom, pessoal, vejo vocês assim que nós pudermos voltar novamente ao laboratório. Enquanto isso, vamos continuar nossas aulas online à distância, tá? Pela madrugada eu envio o vídeo resumo da aula de hoje, ok? Uma boa noite para todos, abraços, até a próxima aula. Até mais!